Olha só, outra coisa muito curiosa aqui, gente. Olha isso aqui voando, galera. Dinheiro! Dinheiro! Se não dá pra entrar na fábrica de uma forma normal, por que que tem esse dinheiro? Olá, galera! Aqui é a Rê, eu faço mais um... Game divertido pra vocês, meu povo! Galera, estou aqui no Sakura School Simulator, ou Sakura, não sei como é que vocês chamam aí, porque hoje eu vim resolver, tentar resolver com a ajuda de vocês um grande mistério aqui no Sakura School Simulator. Galera, como a gente vai resolver um grande mistério, eu já vou deixando de palavra secreta, mistério, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem mistério vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou mistério? Então, bora pro game! Galera, primeiro, eu vou colocar a minha roupa aqui, que é a minha roupa de resolver mistérios, né? Agora que a gente tem resolvido bastante mistério aqui, galera, eu resolvi, eu encontrei uma roupa aqui legal pra gente poder ficar resolvendo os mistérios. Vamos ver se eu acho a roupa por aqui, que é tipo um macacão. Olha aqui, galera, é o Leather Suit e eu vou colocar ele preto pra ficar bem maneiro. Vou aqui na Sharedite, nas cores do macacão, galera, e vou colocar ele preto pra gente poder começar a resolver esse mistério. Belezinha? Tô pronta. E agora eu vou mostrar pra vocês o mistério da fábrica, que eu acho que é abandonada, galera. Pra mim, eu acho que ela é abandonada, mas ela funciona. É muito louco. Vou mostrar aqui pra vocês essa fábrica e eu quero saber as teorias de vocês, beleza? Então, eu vou vir aqui no menu e essa fábrica, ela é muito perto do parque de diversão. Quem quiser ir, eu vou colocar o passo a passo pra ir também, que é aqui no Amusement Park. Então, beleza, galera, ó. É por aqui a fábrica, a gente vai ter que achar. Eu vou pegar o jetpack e vamos ver se a gente consegue achar a fábrica por aqui, galera. Deixa eu dar uma procurada. Gente, é fácil de achar porque sai meio que uma... Sai tipo uma fumaça dela, sabe, galera? Vamos ver se a gente acha ela por aqui. Ó, galera, a fábrica tá ali. Tá vendo ali, gente? A fumaça saindo, ó. Então, eu tô aqui, ó, bem no parque de diversão pra quem quiser ir, tá vendo? E ali é mais ou menos a entrada do parque de diversão, como vocês estão vendo. E a fábrica é essa fábrica daqui, galera. Olha só. Como vocês podem ver, tá saindo tipo uma fumaça da chaminé dela, né? Então, vamos primeiro dar uma analisada nessa fábrica por fora pra depois a gente começar a tirar as nossas conclusões. Olha, por fora ela é toda vedada, galera. Ó, não dá pra ver nada, certo? E parece que não tem trabalhadores aqui nela, gente. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Pra quem aí, ó, tá escrito aqui, ó. Iron Works. Então, seria uma fábrica de ferro. Porque Iron, galera, em inglês, é ferro. Então, tá. Rima Wari Iron Works. Beleza, é uma fábrica de ferro. Se tiver alguém aí que consiga decifrar o que tá escrito aqui em cima, porque eu não sei, beleza? Me ajuda aí a decifrar. Então, na teoria, galera, essa fábrica é uma fábrica de ferro. E aqui fica a chaminé. Eu tô mostrando a chaminé pra vocês porque é muito importante porque eu vou mostrar quando a gente entrar na fábrica. Por fora da fábrica a gente não consegue ver nada. E nunca tem trabalhadores cercando a fábrica, né, gente? Isso é que é meio louco. Tem um carro ali no estacionamento, mas aqui na fábrica não tem trabalhadores entrando. O que a gente vai fazer? Pra desvendar esse mistério, galera, como a gente não consegue entrar na fábrica, né, aqui, ó. A gente não consegue entrar na fábrica nem aqui, nem pela garagem da fábrica, né, a gente vai usar o bug do Zabuton pra gente conseguir entrar nessa fábrica e descobrir o mistério que ela esconde dentro dela, beleza? Então, olha só, gente. Pra quem não conhece o bug do Zabuton, vem comigo. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos clicar em Menu. Aí a gente vai vir em Props, beleza? Vai clicar em Furniture. O meu já tá ali clicado. E vamos clicar no Zabuton. Beleza, galera? Eu coloquei o Zabuton um pouquinho distante da porta, mas tudo bem. A gente vai sentar nele. Vai clicar de novo em Menu. Vai clicar de novo em Props. E aí a gente vai movimentar ele em direção à porta. Como? Clicando de novo no Zabuton. E vamos com a setinha, galera. Essa setinha daqui. A gente vai o máximo pra dentro que der com esse Zabuton. Gente, pode ser que dê algum bug, né? E a gente fique presa aí na porta. Aí a gente vai tentar outras formas de poder ver a fábrica melhor, beleza? Ó, entramos, galera. Entramos, entramos, entramos. Tô indo pro máximo que der pro meio da fábrica pra gente poder ficar distante dessa porta, beleza? Olha lá. Tô indo o máximo pro meio da fábrica pra gente poder investigar direitinho o que que tem dentro dessa fábrica, beleza? Ó, fui bastante pra dentro, galera. E agora vamos analisar. Olha isso. Gente, olha ali. Ali é a chaminé. Aquele cano ali. Cês tão vendo? E ele sai do chão, galera. Então, da onde tá vindo essa fumaça, galera? Se o cano sai do chão? Olha só. Consegui entrar com o Zabuton, beleza, show. Tô distante da porta. Beleza, deu certo. E agora a gente vai investigar isso daqui direitinho, gente. Então, olha só. Pra quem tá tentando entrar, entra o máximo pro meio com o Zabuton, senão você pode ficar perto, pode ficar presa dentro da porta, tá? Bom, vamos dar uma investigada, né? No que que nós temos aqui. Galera, olha só. Sai do chão essa chaminé. Ah, eu saí da fábrica, galera. Fui mostrar pra vocês. Acabei saindo da fábrica. Vamos voltar lá pra gente conseguir entrar de novo. Por isso que eu falei, gente, pode dar um bug que você acabe saindo da fábrica, beleza? Como é que eu vou voltar? Menu, Props, e aí eu vou resetar esse Zabuton, beleza? Aqui no Reset Item. E vou colocar o Zabuton de novo, gente, pra gente tentar entrar, beleza? Cliquei aqui, sentei. E tem que tomar muito cuidado e não chegar perto das paredes. Porque senão você pode acabar saindo mesmo da fábrica, galera. Vou fazer o mesmo processo, beleza? De entrar com o Zabuton. O máximo que der pra dentro, galera. Lembrando, o máximo que der pra dentro. E não chegar perto das paredes, gente. Senão a gente vai sair da fábrica, galera. Ó, eu tô indo o máximo... Eita, lasqueira. Acho que agora eu não vou conseguir... Ah, consegui, ó. Vamos até o máximo pra dentro do meio da fábrica, galera. Porque se você ficar perto das paredes, pode acontecer esse bug de você ser expulso. O que é até muito estranho, né, gente? Por que que me expulsaram da fábrica? Uma fábrica vazia, né, meu povo? Ó, acho que eu consegui agora. Vou fechar aqui. Tô no meio da fábrica, beleza. Não vou chegar perto das paredes, ok? E como vocês podem ver, é muito louco. É uma fábrica abandonada, como eu tava falando pra vocês. Mas com tudo aceso. Sem nenhum trabalhador dentro. E que tem ali, galera... E ainda tem mais coisa que eu vou mostrar pra vocês, hein? E que tem ali, galera, uma chaminé que sai do nada. E sai fumaça dela. Como é que sai fumaça dela, meu povo? Olha só outra coisa muito curiosa aqui, gente. Olha isso aqui voando, galera. Dinheiro. Dinheiro. Se não dá pra entrar na fábrica de uma forma normal, por que que tem esse dinheiro? Tem mais ali. Ah, não. Ali é o Zabutom. Por que que tem esse dinheiro aqui dentro dessa fábrica se você não consegue entrar nela de uma forma normal? E se você é até expulso quando você chega perto das paredes, galera? Agora, muito curioso isso aqui. Eu vou deixar pra gente ver isso mais no final. Mas da onde tá vindo a fumaça que sai lá de cima se aqui não tem nada? Gente, minha teoria sobre essa fábrica. Das duas, uma, galera. Ou pra mim, isso daqui é alguma coisa que... Sei lá. Alguma assombração. Porque não faz sentido pra mim, galera. Uma fábrica onde ninguém trabalha, tudo fica aceso. Será que as pessoas que trabalhavam nessa fábrica morreram? E agora fica, tipo... E o dinheiro? Muito curioso esse dinheiro que a gente achou aqui. Vocês viram. E é um dinheiro que dá pra pegar. Como? Se não dá praticamente pra entrar na fábrica. Não é muito louco isso, galera? De não dar pra você entrar na fábrica, mas ter dinheiro aqui dentro que você pode pegar? Ah, eu acho muito louco. E eu acho mais louco ainda. Isso da fumaça tá saindo lá em cima. Eu vou voltar lá e vou mostrar pra vocês. E não tem nada aqui nessa chaminé, galera. Olha isso. Não tem nada aqui, ó. Nada. Nada, nada. Tá vendo, ó? Como é que tá saindo fumaça se não tem nada sendo produzido? E aí fica falando que é uma fábrica de ferro, mas não tem nada aqui dentro. Parece mais um depósito. Ou, pra mim, isso daqui é um lugar onde, de repente, os bandidos do Sakura se encontram e fingem que é uma fábrica pra ninguém descobrir, né? Pode ser um local que eles marcam reunião e fingem que é uma fábrica pra ninguém descobrir que eles estão aqui dentro. Porque isso daqui fica completamente vazio. Olha só. Quando a gente faz assim, ó, parece até que abre aquela porta da garagem. E esse dinheiro, pra mim, pode ser os bandidos do Sakura que acabaram deixando sem querer um dinheiro aqui. De repente, das negociações deles. Então, tem duas teorias sobre essa fábrica, mas a gente ainda vai mostrar mais coisa dela. Que é... Uma é uma fábrica fantasma, assim. A galera que trabalhava aqui, todo mundo morreu e, de repente, continua assombrando. Por isso que as luzes ficam acesas e por isso que fica saindo fumaça dali. E outra, pra mim, é que é tipo um esconderijo dos bandidos do Sakura. Eles põem essa fumaça pra fingir que a fábrica tá funcionando. Eles esqueceram dinheiro aqui. Deixaram cair dinheiro aqui. E fica trancado pra fingir que é uma fábrica pra eles poderem encontrar e combinar os crimes deles. Agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai dar mais uma olhada em volta da fábrica. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se a gente consegue ver, sem ser expulso, essa chaminé. Vamos ver se a gente consegue entrar dentro dela. Galera, eu tô dentro da chaminé, mas eu não sei se eu vou conseguir ver com a câmera. Olha isso, agora consegui. A gente tá bem dentro da chaminé. E não tem nada aqui, galera, pra ficar saindo fumaça. Vocês estão vendo? Tá, gente? Aqui, ó. Não tem nada aqui. Inclusive, ela parece tapada, essa chaminé, hein? Olha como ela parece tapada. Não tem nada aqui pra ficar saindo fumaça daqui, gente. Não tem nada. Eu entrei na chaminé, tem nada em cima, nada embaixo. E, ao mesmo tempo, tem a fumaça saindo de lá. E muito curioso esse dinheiro deixado aqui. Se você não pode entrar, por que que tem esse dinheiro deixado aqui, certo? Ó, a gente conseguiu sair. E agora, eu quero dar uma olhada nesse arredor aqui da fábrica. Olha só, olha só, galera. Tem dois caras saindo ali, ó. Dois caras. Ah, meu Deus. Meu Deus, eles me viram. Gente, será que esses caras daqui, eles têm alguma coisa a ver ali com a fábrica? Vamos ficar de olho pra onde eles vão. Gente, olha isso. Não, eles estão rondando o prédio, né? Eles estão rondando esse prédio daqui, galera. Vocês estão vendo? Eles estão rondando o prédio. Vamos dar uma olhada nesse prédio? Vamos dar uma olhada nesse prédio que fica do lado dessa fábrica super curiosa, galera. Essa fábrica é muito estranha. Olha só. Gente, é muito estranho essa fábrica aqui. É muito estranha. A galera também está rondando ali, galera. É muito, muito, muito estranho. Tudo muito estranho. Pra mim, né, é a galera da Yakuza que usa essa fábrica daqui, gente, como um esconderijo pra poder elaborar todos os crimes. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui. Aqui não tem mais nada. e vamos ver se a gente consegue subir naquela chaminé, galera. Vamos lá. É muito curioso isso de ter dinheiro dentro, de ter essa chaminé. Vamos ver. Eu vou tirar daqui o jetpack. E olha só. Realmente, parece que não tem, né? Parece até que a chaminé é fechada. É muito estranho. E essa fumaça saindo, sendo que não tem nada sendo produzido dentro dessa fábrica, galera. É tudo muito curioso. É tudo muito estranho. E eu quero saber aí de vocês. Vocês acham que é uma fábrica fantasma onde todo mundo que estava aqui morreu? Ou vocês acham que é um esconderijo da galera da Yakuza que eles usam pra poder elaborar os crimes deles? E aí acabaram deixando dinheiro lá dentro. E essa fumaça é uma fumaça falsa que eles colocam ali exatamente pra parecer que a fábrica está funcionando. Gente, eu quero saber aí de vocês qual dessas teorias você acha que é certo. Ou se você até tem uma outra teoria diferente da minha, né? Coloca aí e me diz o que vocês acham. E deixa aí, galera, muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Nos vemos no próximo game.